Então, beleza, vou me apresentar. Então, opa aí, pessoal, bem-vindo dos assuntos do podcast, meu nome é Lourenço Vrazato, estamos aqui com o Tayane Bonfim. Tayane, se apresenta para o pessoal e fala o que você é. Oi, gente, então, eu sou o Tayane Bonfim, né, como a Lourenço já falou, e eu sou graduanda de museologia, né, na UFRB, e eu vim tirar um pouco das dúvidas de vocês a respeito disso, da profissão e tudo mais. Cara, o que é museologia? Por que pouca gente ouve falar disso, velho? Isso, todo mundo que eu falo, eles falam, museu o quê? Essa é a pergunta que eu mais escuto, museu o quê? Eles acham que é de música, relacionada à música, mas museologia é o que lida, né, com patrimônio cultural, com os artefatos dos museus, então, isso é o que é museologia e não relacionada à música. A gente lida com o patrimônio do museu, com os artefatos museológicos. Pô, que legal, mano, que da hora, que da hora. Mano, o que que acontece quando alguém quebra um artefato do museu? O que que acontece? O museu, ele tem que substituir, né, aquele artefato. Isso. Mas como que ele acha o artefato parecendo com aquele? Então, tem o setor de restauração, né, no museu. Então, o museu tem muitos setores, que é o de conservação, de restauração, de exposição. Então, quando acontece isso, né, de quebrar, tem a restauração do artefato. A gente não vai mudar, vai tentar restaurar aquilo mais possível, mais, como é que fala? Nítido possível para que não apareça nenhuma rasura, né, que foi quebrado, nada disso. Então, o setor de restauração é ele que faz isso para o objeto ficar restaurado, né? Mano, eu fico pensando no quanto que a pessoa tem que pagar, mano. Não, mas é isso, nos museus tem isso. As crianças, elas são organizadas, né, para não ficar perto dos artefatos museológicos, tudo que tem, tem uma fila, né, tem adesivos falando, não toque. Então, tem toda uma estrutura para a criança não pegar, não ficar perto do objeto, do artefato. Cara, é... Mano, por que tu acha que, tipo assim, a galera não conhece muito? Afinal, é uma coisa que o museu, entende? Deveria ser conhecida. É porque muita gente não se interessa, né? É pouco divulgado também, porque eu mesma, quando entrei na graduação, eu fiquei, ué, mas que curso que é esse? Eu me cheguei a conhecer, né? Por isso que eu fiquei, assim, querendo fazer, porque realmente é uma coisa diferenciada. Não é todo mundo que faz, né? Então, como é pouca gente que faz, uma área que não é muito explícita, né? Então, eu queria saber como que era e queria fazer também. Mas, assim, muita gente também não se interessa porque tem aquele ditado, né? Ah, o museu é lugar de coisa velha. Ah, eu não vou no museu porque não me interessa. Então, muita gente não quer, né, realmente se aprofundar nisso. Pra você ser museólogo, você precisa saber história ou não? Sim, tanto que na graduação a gente tem muitas disciplinas em relação à história da arte. Só de história da arte a gente tem cinco disciplinas, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? E aí, todo semestre a gente faz história da arte, tem também conservação, né? Tem documentação museológica, que é uma área muito importante pra museologia, né? Porque quando o objeto adentra no espaço museológico, ele precisa de uma identificação, né? De um documento que fale que ele agora é do museu. Então, se for um documento de doação, ele vai estar totalmente digitado, né? Totalmente preenchido e informando que aquilo ali foi uma doação, quem foi o doador, quem foi o receptor. Então, todo objeto museológico, ele tem uma documentação, tanto de entrada, quanto de saída, de doação, de conservação. Tudo é documentado. Sim, sim. Você costuma falar pras pessoas a história daquele objeto? Ou isso daí serve só pros guias? Não, o museu é pra isso mesmo. A gente estuda, né? Porque, por exemplo, quando a gente recebe um objeto doado, a gente vai ter que pesquisar o que é aquele objeto, por que ele precisa ser exposto, né? Qual que é a história, qual que é todo o trajeto daquele objeto até ele chegar no museu, né? E qual que é a importância dele pra ser exposto. Então, tudo isso ele é estudado. Tanto que na documentação museológica a gente estuda muito disso, né? Do que o objeto é, do que ele representa, por que ele vai ser exposto. Então, isso que é o bacana, sabe? Porque a gente estuda muito a respeito do objeto. Não é só a documentação, ah, ele entrou em tal estado. Não, nada disso. A gente estuda bastante. Pô, mano, que da hora. Você tem muito conhecimento histórico, então. E, cara, e... Mano, é claro que tem, mano. Pô, mano, eu tenho de humildade. Não tem que ser humildade, não. Então, mano, cara, e o seu museu é ficando aqui, né? O museu que tu trabalha. Como é que a gente pode falar de novo? O museu que tu trabalha, focada em colare. Não, eu, por enquanto, não trabalho no museu. Porque eu me formei, deixa eu ver, eu me formei ano passado. Em outubro do ano passado. Então, eu ainda não tô trabalhando no museu. Mas eu tive uma longa trajetória no museu aqui da minha cidade. Em época de estágio. E aí, aqui para o museu, eu fui contratada, né? Para fazer uma exposição. Só que aí veio a pandemia, veio tudo mais. A gente não conseguiu concluir. Mas, em relação ao trajeto, né? Que eu tive no museu, eu tive muita experiência. Porque eu fiquei lá, mais ou menos, um ano e meio. Quase dois. E aí, não deu tempo, né? Porque era um acervo muito extenso. E a gente tinha que fazer toda a documentação, né? Entrou no museu, foi um objeto de doação. Um não, foram cinco. Sobre jornal. Foram máquinas tipográficas do jornal daqui, de feira, né? Da minha cidade, feira de Santana. Então, a gente teve um longo trajeto para expor, ou para expor não, para documentar. Para saber de onde que era. Toda aquela história, né? Que estava complícia. Então, a gente teve que ver, né? No caso, estudar para fazer a documentação museológica. E aí, na hora de expor, né? Quando a gente estava com o projeto da exposição quase pronto. Aí, realmente, não deu por conta da pandemia. Oh, mano. Mano, me diz uma coisa. Como é que foi? Eu não sei se tu tem conhecimento sobre isso. Mas como que foi para os museus na época de pandemia? Como é que foi para eles lidarem? Não sei se tu tem conhecimento sobre isso. Então, o museu ficou fechado, né? Eu peguei logo no início da pandemia. Então, assim, quando surgiu o boom, assim, da pandemia, todo mundo ficou naquela. Ah, não é nada, né? Logo no início, não é nada. E aí, quando foi na semana mesmo que fechou tudo, que paralisou tudo, lá no museu que eu trabalhava, tinha duas escolas para ir. Só que a gente não tinha assinal, né? Para ficar com esse pessoal. Não tinha álcool, porque a gente não sabia muito o que era que estava acontecendo. Então, a gente meio que fez, assim, tudo de última hora para receber o pessoal. E aí, na turma pela manhã, a gente conseguiu receber bem. Tinha bastante álcool, né? Que a gente tinha comprado, tinha deixado lá. E comprado não, né? Porque já estava lá, mas o álcool era para limpeza normal. Então, a gente utilizou daquele álcool para realmente dar para o pessoal, para limpar a mão, né? E tudo mais. Porque a gente meio que não sabia o que era que estava acontecendo. Isso na primeira turma pela manhã. Logo pela tarde, a gente já viu que não dava mais mesmo, né? Que a coisa estava bem assim. Todo mundo estava falando e todo o documentário. Inclusive, aqui teve até o decreto, realmente, de fechamento. Então, na turma da tarde, a gente não conseguiu mais atender. E aí, o museu ficou fechado, acho que cinco meses. Cinco ou seis meses. Cara, isso é bastante tempo, mano. Para o museu. Bastante tempo. O museu até não tem se ferrado inteiro, mano. Ele ficou meio que lidando com a exposição online, né? Que foi o que sobrou. Então, como aqui é um museu municipal, né? Então, eles lidaram muito com isso. Todos os órgãos aqui de história, né? De museu e artefatos assim, eles fizeram essa reprodução online, né? Para não deixar meio que, né? Sim, sim. E, cara, me diz uma coisa. Eu não sei se você pode falar, mas quanto que ganha alguém que trabalha no museu? Depende muito. Depende. Porque, assim, o preço salarial, se eu não me engano, depende... Eu não vou falar porque eu não me recordo muito bem. Mas depende muito da área que o museuólogo trabalha, né? Com o que ele trabalha. Qual o trabalho que ele faz por fora, né? Porque o museuólogo, ele pode fazer várias outras profissões por fora, né? Com outros acervos de outros museus. E, inclusive, ganhar além do que ele trabalha no preço salarial dele. Então, se você é fixo no museu e outro museu te contrata por um trabalho temporário, né? Para documentar alguma doação ou algum acervo, ele pode fazer isso e pode ganhar por fora também. Então, por isso que o museólogo, ele tem uma carteirinha, né? Que ele tem que fazer depois que ele se forma para mostrar realmente que ele pode trabalhar na área museológica. Então, com essa carteirinha que ele faz, é que ele é possibilitado a fazer esses trabalhos por fora também. Cara, e qual que é o melhor museu que tem aqui no Brasil? Qual que é? Qual que é, tipo assim... Olha, não tem... Depende muito do gosto da pessoa, né? Porque tem vários tipos de museu. É que talvez tenha um museu com maior servo. Alguma coisa do tipo. Não, depende muito. Tinha um museu nacional, né? Que era um marco, assim, na história do Brasil. Só que como pegou fogo, né? Teve todo aquele incêndio. Eles ainda estão na reestruturação, né? Desse museu. Mas muita servo ali foi queimado e não tem como recuperar mais, né? Porque muitos pesquisadores deixaram anos ali aquelas pesquisas. E como queimou, né? Como não tem mais como recuperar. Aí, realmente... Mas o Museu Nacional realmente era um museu bem conhecido. E bem... Bastante cheio de acervos. Acervos que só tinha lá e não tem mais como recuperar. Pô, mano. Cara, que pena. Que pena. Eu me lembro do que aconteceu, mano. Bem triste. Aliás, mano. Eu não sei se estou falando, mas onde que tu ouviu falar sobre museologia? Tipo, eu acho muito complicado alguém ouvir falar. Tipo, no dia a dia, assim. Entende? Então, eu estava naquela, né? De pesquisar sobre graduações. Que eu estava louca para fazer faculdade. Chega uma época que a gente fica assim, né? Nem é a hora ainda e você já quer logo pensar na faculdade. Então, eu primeiro fiz o Enem, né? Eu fiz o Enem vários anos. Um atrás do outro, porque eu estava louca para fazer faculdade. E aí, eu passei a primeira vez. Só que eu não pude fazer porque eu tinha pouca idade. Eu tinha 14 anos na primeira vez que eu fiz. Eu estava no primeiro ano. E aí, eu fui tentando, né? Fui passando, fui passando. Aí, minha irmã, ela já tinha passado. Porque ela é mais velha que eu. E ela já tinha passado, né? Na faculdade. E ela estava fazendo em uma determinada cidade. Aí, eu me mudei para morar com ela. E aí, a partir disso, eu fui verificar, né? Quais eram as faculdades perto. Quais eram os cursos e tudo mais. E aí, eu fiz o Enem. Passei, né? Coloquei lá em museologia. Que eu falei, ué, o que é isso aqui? Me interessa. É diferente. E aí, era próxima da cidade que ela morava, né? Na UFRB. O CAL, né? De Cachoeira. Que muita gente conhece. Fica próxima a Salvador. Então, foi isso. Aí, eu entrei, né? Passei. Me interessei. Eu falei, se eu não gostar, se não for o que eu imagino, eu saio e faço outro curso, né? Saio no primeiro semestre. E aí, eu gostei. Porque é uma coisa diferente, né? Mexe muito com história, com arte. Então, eu gosto bastante. Ah, que legal, mas qual que é a sua área da história favorita, assim, que tu gostaria mesmo de seguir? Ah, eu acho história da arte legal. Porque, assim, muitas das pinturas das igrejas, né? Elas têm todo o contexto por trás. Quem foi o pintor, como foi feito e tudo mais. Então, eu gosto da história da arte. Só que, assim, eu me identifico com várias outras áreas da museologia. E, quando a gente se gradua, né? Por exemplo, na área da conservação e da restauração, você tem que fazer uma pós, né? Você tem que fazer uma especialização pra exercer essa profissão. Então, assim, eu fico meio que naquela, né? Eu tô agora tentando mestrado, só que eu fico em dúvida. Aí, eu me inscrevo no mestrado, aí eu fico naquela. Será que eu faço? Será que é essa área realmente que eu quero? Aí, eu fico em dúvida. Mas, enfim. É porque eu também sou muito indecisa, né? Mas tem várias outras áreas, assim, da graduação, da museologia, que você pode se especializar e exercer, né? De forma bem bacana, conforme o seu gosto, conforme o que você mais gosta na área. Ah, mano, que legal. Quais são as regras que há no museu, assim? Por conta que tudo tem regra, né, mano? Quais são as regras de museu? Quais são as coisas que são? Assim como em relação ao público? Pode ser, pode ser. Tem as regras internas em relação ao público também, né? Se quiser falar os dois, pode falar. É, em relação ao público é questão de visita mesmo, né? Que tem todo aquele contexto, né? De verificar a obra pra não pegar, não encostar. Tem, é, muita gente fala, né? Não toque nas obras de museu, não fique próximo. E muita criança, ela não, né, não tem esse pensamento. Ela quer tocar realmente, ela quer se diferenciar. Mas realmente não pode. Mas, de qualquer forma, até pensando nisso mesmo, na graduação que eu fiz, né, na minha área, a gente faz uma exposição museológica ao final da graduação, né? Pra, com nota avaliativa, pra gente ter essa experiência de espor mesmo. Então, pensando nisso, a gente pensou, não, se a criança não pode tocar, né? Se ninguém pode tocar, tem todo esse contexto, né? Por conta da obra ser realmente frágil. E a mão da gente carrega muita sujeira. Por mais que a gente lave, né? Tem suor, tem digital, tem tudo. Então, a gente não pode estar tocando. E aí, é por conta disso, a gente fez uma exposição sensorial, realmente, pra toque. Que foi a exposição Natureza e Fé. Em relação a ervas medicinais, a rezadeiras, a benzedeiras. Então, a gente construiu, né, uma casa de barro do chão. Realmente, do chão a gente construiu, fez todo um grupo, né? Da sala pra fazer essa exposição. E nessa exposição podia tocar. A gente queria, realmente, que houvesse essa sensação do toque, do cheiro. Porque ervas, né? Então, você vai sentir o cheiro, você vai tocar pra saber qual que é a sensação, né? Tinha também, pra criança, a plantação em horta. Então, a gente queria experienciar essa exposição, o que pudesse tocar, né? O que pudesse sentir, pra trazer mais pra perto essa sensação da exposição mesmo. Porque tem todos esses sentidos, né? Tem o toque, tem o cheiro, tem o visual. E aí, a gente queria trazer tudo isso pra essa exposição. Se você quiser, depois eu te mando até umas fotos. Cara, pode mandar. Então, a graduação, ela leva, em média, cinco anos, né? Dependendo do seu percurso. Se você fizer todas as matérias, né? A disciplina no tempo correto, aí dura mais ou menos uns cinco anos. É um tempo de graduação normal, acho que pra qualquer curso. Agora, a especialização, né? Que você vai fazer depois é que leva, às vezes, dois anos. Às vezes, você pode fazer uma outra graduação pra complementar a sua, né? Depende muito do que você vai fazer depois, né? Mas, em relação à graduação em síndrome de museologia, leva, em média, cinco anos. Então, na graduação, a gente aprende muito a lidar com o acervo museológico, né? Tanto que a gente tem disciplinas sobre conservação museológica, documentação, história da arte. Tem também várias outras disciplinas que envolvem o acervo museológico. Como é que você vai lidar com esse acervo? Como é que você vai receber, né? O visitante no museu? Então, liga muito com isso, com essas questões de acervo, de conservação, de restauração. Mas, essas áreas todas, se você quiser realmente fazer, né? Trabalhar com essa área, você precisa se especializar. Mas, tem todo um contexto, né? Na graduação, tem toda uma explicação a respeito do que é, de como pode ser feito. Então, todo o contexto museológico de como lidar com o patrimônio cultural e material ou visitante no museu, ele é explicado na graduação. Então, você tem bastante disciplina de história da arte, tem bastante disciplina de conservação, de documentação. Então, tudo que está ligado ao acervo museológico é tratado na graduação. Então, lá na década, lá nos anos 80, 81, 82, é que a profissão, ela foi realmente regulamentada. E tinha bastante curso técnico, né? Na época, que não era regulamentado e tinha uma duração de dois anos, mais ou menos. Então, como era um campo, né? Que precisa de muito mais especialização para você lidar com o artefato museológico. Então, lá para 81, 82, a profissão foi regulamentada. Então, os cursos de graduação, eles passaram a ser exigidos, né? Porque tinha uma carga maior de disciplina, de aprendizado. Então, por isso que, lá para os anos 80, que foi regulamentada e foi realmente feito ou mais... A graduação foi mais requisitada, né? Em relação ao acervo museológico e à museologia. Pronto, agora está legal. Ah, porra! Eu acho que agora você viu por que eu adoro Skype, né? Agora foi. Mano, esse aplicativo aqui é muito ruim, né? Esse aplicativo aqui é muito ruim. Então, beleza. Oh, mano, que da hora, velho! Essa coisa do acervo e tudo mais. Cara, mas, tipo, vocês pegam objetos em mão, alguma coisa do tipo? Objeto de museu em mão? Não, a gente usa a luva. A gente usa a luva, tem todo... Ué, que bichinho? Tem toda uma... Tem a luva, você não pode pegar o artefato com o dedo, né? Como eu informei mesmo, até o visitante, por mais que ele lave a mão e pegue no artefato, vai ficar digital dele. Então, a gente não pega com mão, a gente só pega com luva. Tem também todos os materiais, né? Para a gente fazer a conservação desse acervo e também fazer a utilização, né? O manuseio e tudo mais. Quanto tempo de trabalho que é, normalmente? É, assim, de uma carga horária normal, de oito horas. Ah, é uma carga normal? Tá, tá. Não, não, é que eu achei que era menos. Achei, pô, cinco horas. Não, depende muito. Deve ser muito trabalhoso, porque... O museu é gigante, todos os museus são gigantes. Então, por isso que eu estava... Não, mas, assim, tem toda uma equipe, né? Tanto é que muitos museus, eles têm, né, essa defasagem em questão a museólogo. Então, você pode ver que a maioria dos diretores, né, eles não são museólogos, mas eles lidam com patrimônio cultural, tem uma área específica, ou é historiador, tem uma área específica e todo o museu, né, eles têm uma equipe. Não é só um museólogo, tem um historiador, tem um conservador. Ou, então, uma equipe que faça todo, né, todo esse trajeto com o acervo museológico. Então, depende muito do museu, da tipologia, da carga horária que você está exercendo. Varia muito de museu para museu, entendeu? O que você falaria para quem quer começar a exercício a área? Por exemplo, alguém vai aqui no podcast e gosta. O que você falaria para o pessoal? Olha, é para verificar, né, estudar primeiro, para ver se se identifica com a área mesmo. Porque, assim, eu fui naquela, né, se eu me identificar, eu fico, senão eu saio. Então, eu gostei. Mas depende muito da questão de cada um, né, do curso. Envolve muita história da arte, envolve muita história, envolve muito acervo museológico, falando sobre a história dos museus também. Tudo que envolve a área da museologia, né, obra de arte também. Então, se você quiser, né, se interessar por essa área e quiser depois se graduar, ou, então, na conservação museológica, ou, então, na pesquisa, né, das pinturas. Porque tem também aqueles peritos, né, da arte. Você pode se graduar também, pode se especializar para identificar a traçada, né, da pintura, se realmente a pintura é original ou não. Então, tudo isso é uma área muito ampla, né, que você pode se especializar em várias outras. Então, é isso. É um pontapé inicial para você se especializar em alguma outra coisa, se você se interessar realmente. Então, é um campo bem amplo. E, cara, é, peraí, minha câmera aí está coisada para você? Ou não? Está aparecendo. Ah, está aparecendo? Ah, tá. Não, é que para mim, aqui só está um quadrado preto para mim. É, uma merda. Não é a vida, né? Acho que é bem pior até do que não se vê. Eu estou vendo um quadrado preto, se eu não estivesse me vendo, eu não estaria vendo isso. Mas eu estou te vendo bem. Ah, mano, é horrível. Cara, aí me diz uma coisa. Qual que é o maior museólogo que tem aqui no Brasil hoje em dia? Então, o maior museólogo, deixa eu pensar. Tem Valdícia Russo, né? Que ela escreve bastante sobre museologia. Deixa eu ver também. Ah, e tem, deixa eu ver, Mário Chagas também, que ele escreveu bastante sobre museologia. Então, se você pesquisar bem, tem muitos historiadores, né? Muitos museólogos que eles se especializaram, né? E fizeram agora, são museólogos. Agora, o maior hoje em dia, se não me falha a memória, deixa eu verificar. Ah, eu não me recordo. Eu lembro muito de Valdícia Russo, também tem Mário Chagas que eu acabei de falar, né? Agora, eu preciso verificar qual que é o maior hoje em dia. Porque você também me pegou nessa pergunta. Ah, é que é difícil, né, mano? Falar o maior. A galera normalmente tem muito tempo e tudo mais. Aham. Então, é difícil. Cara, e me falho, peraí, deixa eu só reformular aqui a minha pergunta que eu ia fazer e tudo mais. Sempre acaba fazendo, sempre acaba bugando o momento de uma pergunta. Então, cara, me diz uma coisa, quando você olha a sua vida inteira, e cara, eu amo eu fazer essa pergunta pra todo mundo. Quando você olha a sua vida inteira, o que que pensa da sua vida? Entende? O que que eu penso? Tipo assim, é, quando você olha a sua vida de trás pra frente, qual a percepção que você tem dela? Olha, eu gosto, porque assim, muita gente fala, ah, se eu tivesse... tido a experiência que eu tinha há tantos anos atrás, eu não teria feito. Mas eu teria feito, porque assim, você viver, você não tem borracha pra apagar o que você fez, né? Então, tudo é uma história, uma trajetória pra te trazer onde você tá hoje. Então, eu olhando pra trás, eu gosto muito do que eu fiz. Por mais que eu tenha errado algumas vezes, né? Por mais que eu tenha feito algumas coisas que eu não queria muito no momento, mas me trouxeram pra onde eu tô hoje. E eu gostei. Eu gostei de onde eu tô hoje, eu gostei da trajetória, do que eu aprendi, do que também eu posso passar pros demais, né? Pô, que legal. Ô, Mano, você que trabalha no museu Itaú, você pode ser considerada historiadora ou não? Não, eu sou museóloga. Eu não trabalho ainda em museu, né? Porque eu sou graduada. Mas eu sou museóloga. Mas tem várias outras categorias. Tem um historiador que também trabalha no museu. Tem um conservador que trabalha no museu também. Então, são várias áreas diferentes. E, cara, me diz uma coisa. Como que foi? Como que foi pra você a experiência de estágio lá que não foi antes da pandemia? Como é que foi? Como é que foi pra você? Ah, eu gostei bastante porque... Não, quando a gente tá na graduação, a gente imagina que vai ser de um jeito, né? Vai dar tudo certo. Ah, não. Então, se tem um modelo pra ser feito, você vai fazendo aquele modelo e tá tudo certo. Só que, na hora, né, de fazer, não dá tudo certo. Porque acontecem imprevistos. Em relação à exposição, sempre tem alguma coisa que dá errado, que não sai como você imaginou. Então, é bom por isso, né? Você tem uma experiência maior com um acervo ali, cara a cara. E você tem que saber lidar com aquilo, né? Porque, em relação à exposição, você tem tudo arquitetado, né? Tem um projeto de exposição, tudo bonitinho. Mas, na hora em si, às vezes, dá alguma coisa errada e você tem que dar um jeito, né? Tem que correr atrás pra não dar nada errado. Então, é boa essa sensação de você falar com um objeto, porque dá uma adrenalina, né? Você tem uma data marcada pra fazer tudo e tem que fazer tudo certo. Por mais que dê alguma coisa errada, você tem que, né, organizar pra ficar tudo certo no final. Cara, qual que foi a expectativa ver essa realidade que você teve? Qual que era essa expectativa? Como que era? Não, o bom é que você ganha muita experiência, né? Lidando com acervo. Porque, como eu informei, eu achei que era tudo certinho, né? Que dava pra fazer tudo e nada assim na real da vida, né? Você realmente faz, anota na agenda tudo o que tem que fazer, mas nem sempre que você faz tudo. Né? Às vezes, alguma coisa dá errado. Mas, eu gostei porque... Velho clichê de uma noite no museu, né? Os caras vão lá e ficam anotando os bagulhos. Então, é... E, tipo, você... Por mais que você deixe tudo organizado, né? Tudo agendado, às vezes, sai e dá errado. Teve uma vez mesmo que eu fui fazer uma exposição nesse museu, que tava tudo certo, né? Eu sabia, na minha cabeça, eu sabia, né? O que é que tinha pra ser feito, o que é que tinha pra expor, pra fazer, né? Fazer todo o cenário, porque ia passar um filme e a gente precisava de uma tela branca. E aí, nessa tela branca, eu imaginei que tinha no museu, né? Não sei por que eu imaginei, porque me informaram e eu... Beleza! Aí, no dia, realmente, de fazer, né? Todo o trajeto da exposição, não tinha essa tela. E aí, eu tive que improvisar, colocar um tecido branco, né? Amarrar de um lado pro outro, pra ficar a parede toda branca, né? Lisa, pra ter essa exibição do filme, né? Do vídeo. Mas foi bem trabalhoso, porque a gente não tinha a tela branca. E, no final mesmo, no dia de fazer o trajeto da exposição, eu percebi que não tinha. E tive que correr atrás do pano branco, né? Pra colocar na parede. Então, é importante também você saber tudo o que tem e o que não tem no museu, né? Porque isso aí facilita muito a sua vida. Cara, mano, é que o foda... Desculpa a palavra, né? Não sei se tu liga pra palavra ou não. Tudo bem. Tudo bem. Então, o foda do museu é que tudo é sempre feito em proporções gigantes, né, mano? Por conta que tudo lá é velho, né? Tudo no Japão é velho, é histórico. E se você for fazer algo no museu em si, o museu é gigante. Entende? Então, por isso que você tem muito o que ver, né? O que é que vai ser feito e tudo mais. Por isso que tem toda uma equipe. Eu falo, assim, da minha experiência, porque no museu que eu trabalhei, que eu estagiei, só tinha eu. Então, não tinha toda uma equipe, né? Porque, como eu informei, alguns museus realmente não têm toda uma equipe pra ter essa estrutura toda pra fazer a exposição e tudo mais, né? Receber assim. Mas, tem outros museus que realmente têm uma equipe gigante. Então, isso foi bem. Porque cada um delega as funções de um pro outro, né? Então, cada um sabe o que é que vai fazer pra dar tudo certo no final. Então, é uma equipe... Como o museu é gigante, também tem uma equipe grande, né? Às vezes, pra administrar tudo isso. Meu Deus, mano. Mano, eu fico pensando, como é que é fazer tu sozinha? Por conta que é um trabalho, um trabalho, tipo assim, tem que ser em equipe, tá ligado? O trabalho dos museus e tal. Então, como é que vai fazer tu sozinha? Você se sentiu injustiçado? Só que o que eu estagiei aqui era pequeno, né? Não era um museu muito grande. Então, realmente, dava pra lidar sozinha. Eu tinha ajuda também do pessoal lá. Eles não entendiam muito bem. Eu explicava, né? O que era pra ser feito. Eles me ajudavam muito. Então, isso também foi uma experiência boa. Porque, apesar de eles não entenderem muito, né? Porque muita gente que trabalhava lá, recepcionista, ou agente de limpeza. Então, eles me ajudavam bastante no que tinha que ser feito. Então, isso me auxiliava muito. E, na época, tu era nova, né, mano? Não que tu não seja nova nem nada. Eu tô sendo mais nova. Eu tinha... Dezoito? Foi ano... Eu tinha vinte e dois. Vinte e dois. Porque eu entrei na graduação, eu tinha dezoito. E aí, quando eu comecei a estagiar, realmente, eu tinha vinte e dois. Agora, eu tenho vinte e quatro. É, vinte e quatro. Cara, e como é que foi? Tipo assim, alguém bem nova trabalhando no museu, tá ligado? Onde lá é tudo velho e tal. Então, assim, daí eu acho que... Não, não é questão de ser tudo velho, não. É porque, assim, é tudo um artefato histórico, né? Você tem que verificar qual que é, né? Então, tem que estudar. Conforme o que você fez na graduação, né? Você recebeu o pontapé inicial pra lidar com esse acervo. E aí, realmente, você estuda, né? Vai fazer... Eu mesma fiz a documentação toda desse objeto, né? Que a gente recebeu desses objetos que foram cinco máquinas. Então, foi difícil, realmente. Mas eu tinha muita... Recebi muita orientação dos professores, né? Quando eu não sabia de uma coisa, eu ia perguntar. Eu ia ler, ia ver como é que era. E tudo mais. Tanto que o meu TCC foi em relação a isso, né? A documentação das máquinas offset. Então, como eu fiz toda essa documentação, eu fiz as fichas catalográficas também. Então, eu peguei, já que era o meu estágio, né? Eu peguei também e fiz o TCC em relação a isso. Que da hora, mano. Cara, é muito orgulhoso. Normalmente, pais e tal, a gente sabe que os pais têm uma profissão idealizada pro filho. Eu acho que todo mundo sabe disso. Eu acho que alguém não sabe disso. E se alguém falar que não é mentira, obviamente é mentira. E, cara, como é que foi pra você? Quando você conta pros seus pais e tal, pô, eu vou trabalhar no museu. Por conta que, normalmente, o cara fala, pô, esse crime, a filha vai ser médica e ela vai trabalhar no museu. Não, tipo, na minha foi, tipo, boa. Minha mãe não ligou muito. Minha mãe é, é o que você quer, então, fata. Porque eu sempre tive, né, aquele livre-arbítrio, assim. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Minha mãe sempre me mandou estudar, realmente. Então, como eu falei, né? Se você tá falando que é bom, então é porque é, né? Se você quer fazer, então, se você se identifica. Pô, que legal, mano. É que a gente sabe que tem pais que não são assim, né, mano? E às vezes fica, nossa, e aí você vai trabalhar no museu? Pô, trabalhar no museu é muito interessante. Cara, tu acha que o museu é muito subestimado aqui no Brasil? Sim, com certeza. Com certeza. Porque, assim, muita gente, tem até uma disciplina que a gente pega, que é sobre pesquisa de público de museu. Então, assim, muita gente subestima, realmente. Quando vai no museu, a pessoa vai, Ah, que coisa chata, coisa velha, não me identifico. Então, por isso que até em 2009 mesmo tem uma lei que ela garante, né, que o acervo, ele lide bem com a população. Que ele exemplifique bem o que é que a população acha, o que é. Então, por exemplo, tem acervos que eles não dialogavam com o público, né? Então, você não vai em um lugar que você não se identifica. Você vai pra lá e você não se vê na obra, você não tá entendendo o que é que aquela obra tá informando, entendeu? Então, é bom trazer isso pra perto da população, pra próximo do público, pra que eles se identifiquem mais e, consequentemente, eles vão mais aos museus, né? Virem mais aos museus pra, realmente, verificar o que é que tá sendo espesso lá, né? O que é que tá sendo mostrado. E muita gente também prefere, né? Ah, não, quero ficar aqui assistindo Netflix, não vou, não, pra museu e tudo mais. Mas, enfim, é legal porque, assim, muita escola leva, né? Então, isso já dá uma ideia pra criança de que quando ela crescer, ela acredita que vai ter mais esse instinto, né? De ir no museu, porque ele já foi, já foi e já tem essa ideologia de ir no museu e tudo mais. Tanto que aqui no museu que eu trabalhei, né? Que é o Museu Parque do Saber, ele lida muito com a história, né? Da ciência e tudo mais. Tanto que tem um planetário, acredito que é o maior planetário da Bahia, né? Então, muita gente que foi de pequenininho, né? Já leva os filhos agora pra assistir os filmes e tudo mais. Então, é uma coisa que vai de pai pra filho realmente. Então, se você já coloca na cabeça da criança, ela vai ficar com aquilo e vai ficar indo nos museus realmente. Pô, mano, o planetário é perfeito pra criança, né? Aham, com certeza. Quando eu trabalhava, as crianças ficavam loucas, vendo porque o planetário é numa cúpula, né? Então, você vê o filme no teto. Então, as crianças ficavam... Nossa, tinha um tubarão que escogia, né? O vidro na imagem. Então, as crianças ficavam loucas com aquilo. Isso que é legal, né? Você instigar e provocar sensações na criança. Através da... E adulto também, né? Que os adultos também ficavam vestidos com aquilo. Então, o legal é isso. Ah, mano. Assim, eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente... Meus pais, eles queriam muito ir no museu, né? E isso aqui, meu irmão, a gente era muito bagunceiro. Então, a gente sempre era expulso do museu, tá ligado? A gente sempre era expulso. E, cara, essa coisa de criança, essa expulsa de museu, é comum? É bem comum ou não? Eu acredito que não. Então, se você realmente tiver, né? Nossa. Mas não, porque assim, a gente sabe que criança é hiperativa, né? Que criança só quer mexer em tudo. Então, o que a gente tem que fazer é saber lidar com aquilo. Pra não provocar danos, né? Os acervos e também não provocar danos na criança. Pra que ela não seja expulsa, né? Porque ali é o momento que ela tem pra lidar com o acervo e com a história e tudo mais. Sim, sim. Mano, deve ser complicado falar pra criança. Pô, não mexe aí, mano. É, é complicado. Por isso que tem que ter um orientador, né? Que organiza tudo, faz a filhinha e fica de olho nas crianças pra que não aconteça isso. Sim, pô. Isso é bom, tá ligado? Por conta que, tipo, tem aquelas excursões escolares onde só tem um professor, a gente sabe que criança... Quando tem muita criança, é meio difícil. Tem que ficar de olho. E aí, pô. Mano, deve ser difícil. Sei lá. Se eu fosse dono de um museu, mano, quando tivesse excursão escolar, ia ser um terror pra mim, tá ligado? É, por isso que tem que ter bastante gente administrando. Porque quando criança, né, você não tá vendo, se você não olha bem, ela vai subir na mesa, ela vai querer tocar, vai derrubar e tudo mais. Então, tem que ter todo um auxílio pra... Por isso que tem também muitos museus que eles têm, né, uma quantidade determinada pra visitantes quando é escola, pra não acontecer isso. Sim, sim. Normalmente, quanta gente que tem trabalhando no museu? Quantas pessoas que tem lá que trabalham no museu? Depende muito do museu, porque tem a gente de limpeza, né, tem recepcionista, tem o diretor do museu. Então, tem bastante gente, dependendo da equipe, né, do tamanho do museu, da tipologia, do acervo. Depende muito do museu, da equipe, né. Tem museus que só tem duas pessoas trabalhando, que é o diretor e o museólogo, ou então o historiador. Então, tem outros museus que tem uma equipe gigantesca. Depende muito, varia muito. Ô, mano, no museu que tu trabalhava, qual foi a coisa mais legal, assim, que tu viu, assim, de artefato e tal? Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção? Então, foram as máquinas que o museu recebeu de doação, porque eram máquinas offset, né, de um antigo jornal daqui, Centenário. Então, tinha muita coisa, tinha uma máquina fotográfica que ela revelava a foto e era enorme, assim, ela tinha 1,80, sabe? Então, era uma máquina enorme, gigantesca. E ela tinha uma nivela que rodava, né, uma sanfona que subia e descia. Então, dessa sanfona, quando ela subia e descia, saía a foto revelada. Então, eu fiquei... Claro que isso aqui não passa! Porque você vê hoje a foto, né, a câmera fotográfica é pequena, cabe na sua mão, no celular. E aí, como aquela máquina era gigantesca, me chamou muita atenção. E aí você vê, né, como a evolução passa com as coisas, né? Antigamente era uma máquina enorme, de 1,80, e hoje em dia é um celular, uma câmera mínima pequena. Ah, mano, sim, mas a galera ainda gosta de coisa antiga, tá ligado? Eu gosto daquelas câmeras... E saia a fotinho, tá ligado? Esqueci agora o nome. A Polaroid, né? É, a Polaroid. Mano, é muito da hora aquela câmera, é muito da hora. Porque sai na hora, né? Então, imagina naquela época que saia na hora a foto, você estampava a capa do jornal com a foto que saiu da máquina. Então, só era rodar a manivela, colocar a fotinha deste tamanhinho, em cima, né, da máquina, e aí você rodava a manivela e saía a foto grande, né, pra você embaixo. É bem legal. Ah, mano, os caras lá daí, eles têm que revelar a foto e tudo mais, da hora demais. Ah, mano, eu fico pensando antigamente, tá ligado? Antigamente, a primeira foto tirada, os caras falavam, nossa, mano, que incrível essa imagem. Imagem toda verde e preta. Imagem horrível. É porque é tudo evolução, né, tecnologia. Ah, exatamente, mano, exatamente. Cara, a gente já tá ficando aqui... E a história não existe, te interromper, a história não existe sem a fotografia, né? Porque, imagine aí, você vê a fotografia, você vai pensar e imaginar tudo aquilo que tá se falando, né, que tá sendo visto. Ah, mano, sim, mano. Quando eu vejo foto antiga, eu amo ver vídeo foto antiga, eu fico imaginando, tá ligado? O que os caras falavam naquela época. E... É meio estranho, tu ver filmagem, tipo, de 1950 e pouco, e pensar, mano, essa galera aqui morreu toda, tá ligado? Essa galera... Não, e o meu texto, né, muito mais amplo, por ter vista, caramba, naquela época tinha visto, você tirava foto e ficava legal. Sabe? É muito louco pensar, porque a fotografia é uma tecnologia muito, né? E aí você pensar que aquilo capturou um momento, naquela época, que era uma época sem muita tecnologia, é bem legal, né, de você imaginar. Sim, sim. Quando eu era pequena, eu pensava que o mundo era cinza mesmo, eu já vi que era cinza mesmo. Por que eu vi as imagens, só tinha foto antigamente que era cinza. Eu pensava, mano, imagina como é ver o mundo cinza, mano. Imagina, caralho. Mano, mano, cara, eu era... Mano, eu era muito maluco quando eu era pequeno, você é louco, mano. Não dava, mano. Quem é o idiota que pensa isso, que o mundo inteiro era cinza, daí evoluiu pra ter cor? Ah, merda! Não, mas muita gente, né? Porque, por exemplo, o Daltônico mesmo, ele vê só algumas cores, né? Exatamente. Exatamente. E você fica, nossa, caramba, como é que tem gente que não vê, né? Que não vê como a gente vê. É engraçado, ele vem louco. É incrível. Eu fiquei pensando... E que a ciência possibilita, né? Um óculos que ele consegue enxergar como a gente enxerga. Né? Incrível. Isso, mas é incrível ainda, tá ligado? Com certeza. Ah, da hora demais, mano. Em breve, eu vou fazer uma lente de contato, assim, com toda certeza. É. Se já não tiver... E, mano, então é isso. A gente já tá aqui com quase uma hora de conversa, pô. Eu espero que tenha valido seu tempo, né, mano? Espero que tenha valido seu tempo. A gente já tá um tempo. A gente já tá um tempo tentando idosos. Que bom que deu. Então é isso, mano. Desculpa por todo o problema que teve. Não, tudo bem, tranquilo. Cara, então é isso. Divulga o que você tiver que divulgar e daí a gente acaba por aqui. Olha, se o pessoal quiser verificar, né? Se quiser ficar um pouco mais por dentro da museologia, na faculdade de profissão, na universidade, é só seguir o arroba museologia.ufrb. Lá também vai ter algumas lives, né? Que eu fiz quando eu era graduanda de lá. Então, se o pessoal tiver interesse e quiser verificar, é só ir lá, dar um pulinho lá no Instagram e olhar. Pô, mano, então é isso, cara. Você pode ter respeito e estar disponível hoje às seis horas. Então é isso. Muito obrigada por ter participado. Você tem um ótimo trabalho. E é isso. Tchau, tchau. Foi um prazer. Um prazer. O prazer foi todo meu. E aí Tchau, tchau.